Deixa eu dar um recado super importante pra vocês, presta atenção gente, amanhã às 4 horas da tarde o Circo do Bananinha vai fazer um espetáculo inclusivo gente, o que que é isso? É um espetáculo adaptado pra crianças com autismo, com déficit de atenção e é gratuito, é de graça gente uma iniciativa da Clínica Te Amo e a equipe da Clínica Te Amo vai estar toda lá, tá? Dando apoio aos pais, se precisar, de repente os pais levam duas crianças, um precisa ir no banheiro a equipe da Clínica Te Amo vai ajudar esses pais, tá? Adulto paga e crianças não pagam, a venda online já tá liberada nesse site que vocês estão vendo aí vamos colocar o site, ó, é simple.com.br barra produtor barra Circo do Bananinha, tá? Então entre em contato com eles lá, já entra pra fazer a compra do seu ingresso adultos pagam, crianças não pagam, muito legal essa iniciativa, né?